Boa tarde, Roque. Tudo bem com você? Oi, boa tarde, Rafael. Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, deixa eu primeiro apresentar o Roque. O Roque é um empreendedor brasileiro. Ele está à frente hoje como Head de Marketing de uma startup que tem uma proposta de trabalho que é levar uma solução que integra vários dados para entregar competitividade, entregar informações para um gestor que está fazendo uma análise de mercado, uma análise para fazer uma abordagem de vendas ou um lançamento de produtos. E ele vai se apresentar daqui a pouco rapidamente, mas o porquê a escolha do Roque? Porque o Roque hoje está num mercado que é muito expressivo de empreendedorismo, que está em Curitiba, no sul do Brasil. O Brasil hoje já é reconhecidamente um mercado foco para os grandes lançamentos de empreendedorismo mundial. e quando a gente vai para o Brasil existem algumas áreas muito destaque, muito expressivas. E Curitiba, estando no sul, é uma dessas. O Roque hoje tem alguns empreendimentos nessa área de startups e a gente conversou, fizemos uma breve conversa inicial para entendermos se ele poderia ter contribuições para esse projeto que trata um pouco sobre privacidade, um pouco sobre ética. E acredito que a plataforma que ele hoje trabalha e que ele ajudou a desenvolver tem muita adequação com o assunto. Inclusive, precisa, obviamente, ter muita atenção com relação a dados. Aqui nessa entrevista, é um pouco do relato que a gente tem visto nos últimos seis meses numa classe de mestrado em tecnologia e que trata, uma das classes, é tratar ética e privacidade como fator importante e primordial para gestão de negócios nativos digitais. Então, quero te dar as boas-vindas, Roque. Obrigado por aceitar o nosso convite de fazer essa entrevista. Eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para todos os alunos da Dallas Baptist University e a gente vai poder ter um pouquinho do termômetro, um pouquinho das noções e como as coisas estão acontecendo no Brasil. Ok? Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Tá bom, Rafa. Muito obrigado aí. Vou tomar a liberdade de te chamar de Rafa. Obrigado pela bate-papo. Acredito que tenho alguma experiência que possa contribuir, mas também pegando o gancho e me apresentando, legal que você mencionou o mercado de Curitiba. Realmente, no sul do país, sul hoje do Brasil, ele é um celeiro muito forte de startups, seja no viés dentro de tecnologia, mas também no viés de mudanças comportamentais. Não é novidade para ninguém, mas a gente tem hoje um dos dez primeiros unicórnios brasileiros na cidade, então é o eBanks, e outros também estão surgindo. A gente tem aí já rodadas de investimento passando com o List, com o Celer, com tudo, e a Gear Up, que é a empresa hoje que eu tenho participação e atuo na área de Head de Marketing e Vendas, também está tentando navegar por esse universo e por esse mar. Ainda o oceano, vamos dizer, é um pouco vermelho, que eu vou contando assim que a gente avançar em algumas perguntas, mas realmente o cenário curitibano, que é como a gente fala aqui da cidade de Curitiba, no sul do país, ele é muito promissor, ele é muito forte no cenário nacional. Me apresentando, eu sou o Roque mesmo, como o Rafael disse, venho do mundo corporativo nos últimos dez anos, já trabalhei em veículos de comunicação e multinacionais, de tecnologia e educação, e nos últimos dois anos estou tentando me reinventar como profissional, muito baseado numa imersão que eu fiz no Vale do Silício, nas novas tecnologias surgindo, e sabendo que um profissional hoje da área de Marketing e da área de Vendas, nós hoje ouvimos muito falar de Dara Marketing, ou Matemarketing, não sei nem se a tradução vai ser fiel ao termo no inglês, mas que você tem que hoje, muito além de ser criativa, trabalhar os números de forma criativa, e é isso que eu tento diariamente mexer com a minha equipe, é esquecer o Photoshop e olhar mais por Excel. Que show, que show, que show. Se você me permite, aproveitando até o gancho, a gente sabe, como você falou ali, Matemarketing, e usando dados para poder ser criativo com os dados. Eu queria dar um pano de fundo inicial, trazendo uma reflexão para nós, que atrás de todo e qualquer dado existe uma pessoa, eu acredito que esse seja o grande papel nosso, como gestores e líderes, principalmente numa etapa, num momento em que o mundo está se transformando digitalmente, e que está indo para uma lógica data-driven, uma lógica onde tudo é considerado em torno dos dados, a gente precisa manter o respeito aos dados, porque atrás desse dado tem uma pessoa, e a gente tem que ter a segurança disso, porque existem dados sensíveis, dos quais as pessoas muitas vezes não gostariam de compartilhar, e então a gente precisa ter essa preocupação como líderes e gestores. E aí agora, entrando um pouquinho já na entrevista, no assunto, hoje, como você falou, a GearUp, ela é uma plataforma que faz a gestão de dados, ela faz gestão de informação para entregar essa informação, e da competitividade para os gestores que estão acessando, para os clientes finais. isso vai ajudar basicamente no resultado de vendas, no final das contas, acaba resultando em mais resultado, mais vendas. Como você vê utilização de dados numa plataforma como essa, considerando o dilema de, às vezes, poder avançar um pouco mais na utilização dos dados, e não chegar num resultado de vendas tão rápido, por exemplo, optar por não utilizar dados de forma inadequada, optar por proteger algumas áreas que os clientes não concordaram, enfim. Como você vê a ética hoje nesse ambiente que você está inserido? Perfeito. Quando você fala do termo ética, para mim, ética é muito valores e princípios que a gente tenta seguir, tenta se nortear. Cada ser humano tem o seu, mas a gente, dentro de uma legislação e dentro de um contexto de business, temos que seguir as próprias diretrizes e valores que o negócio está nos consumindo. Quando você mencionou, e me permita também adicionar a questão da gear up, a gente, com certeza, entrega dados para os clientes, mas além de ele ter a possibilidade de vender mais, nós buscamos, através do sistema, que ele tenha uma previsibilidade na área de vendas. Uma previsibilidade que é a união, justamente dentro de um SaaS, dentro de um software as a services, que você tenha dados da Receita Federal Brasileira, junto com os dados de empresas com mais de 20 milhões de CNPJs nacionais, e ainda dados dessas empresas públicas já passando para o sistema. Então, ali você vai conseguir ver quantos clientes eu tenho dentro desse funil, quantos que eu vou poder abordar, já que o e-mail dele está validado, ou seja, não estou infringindo nenhuma lei, porque esse dado é público. E, em terceiro momento, é se ele tem pertinência, que a gente chama de ICP, que é um ideal customer profile, ou um perfil ideal de cliente, para me ouvir, para entrar em contato comigo. A mesma coisa que os clientes vão utilizar. O viés de ética dentro desse business e dentro desse sistema, desse software, a gente sempre se baseou na LGPD, que no Brasil é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem aí uns dois anos sendo trabalhado em algumas empresas de tecnologia, mas a partir do dia 18 de setembro desse ano, virou lei. Ou seja, os dados não podem ser compartilhados sem que a pessoa física, eu, Roque, você, Rafael, dê o ok. É o famoso eu li e concordo com os termos desse aplicativo, desse sistema e dessa propaganda. Inclusive, Rafa, depois você pode até pesquisar, um case que já entrou no viés de estudo perante a LGPD, foi um caso da Cirela, que é uma grande construtora aqui do país, uma das maiores, em termos de transformação digital, está avançando muito, e que vendeu um apartamento em setembro para um cliente. Em outubro, esse cliente já recebeu ligação e e-mail de uma empresa de arquitetura, uma empresa de construção para reforma. Então, o cliente reprocessou a empresa porque não tinha liberado esses dados e ganhou a causa. Então, a Gear Up, dentro desse viés, nós estamos hoje buscando sempre o lado ético para trabalhar com dados públicos, aqueles que possam ser acessados por qualquer pessoa, sem que ela necessariamente tenha dado o ok. E isso faz parte da Receita Federal aqui do Brasil. Que legal. Então, vocês buscam sempre ter uma atenção ética e foco em privacidade. Isso é importante, obviamente, para que, sobre o conceito de trazer confiabilidade para a empresa, trazer confiabilidade para a marca e manter a marca num patamar de marca possível de ser um provedor de soluções e dados. Isso é muito importante. Bacana, utilizando, dentro dessa linha que você falou, você hoje, provavelmente, como um gestor de marketing, um líder, você tem muitas trocas com os seus pares, com os seus liderados, com o board da empresa, até com investidores, enfim, com todo o ecossistema que está nortirando vocês. Como é esse relacionamento? Vocês têm pautas recorrentes sobre dados? Me fala um pouco sobre como é o comportamento para discutir ética, discutir privacidade, discutir uso de dados. Perfeito. Para a minha equipe, a gente sempre tenta buscar os dados, aqueles que não são públicos, de forma humanizada. A gente tenta transpassar a questão de tecnologia. Por quê? É o famoso Aaron Ross, Receita Previsível, em que eu vou ter somente e-mails frios, públicos, e eu vou precisar qualificar eles. De que maneira a minha equipe, ela faz essa qualificação dos leads? É, primeiro, ligando para as empresas, sabendo o momento, quem é o decisor, e sabendo o momento de compra da empresa, para daí abordar ela. Por quê? Porque dessa maneira, sim, ela já vai ter me dado o ok, que ela quer receber alguma proposta, e quer receber alguma situação de negócio. E segundo, isso vai me dar credibilidade pelos investidores. Quando você comenta, o board da empresa, ou os investidores, conversam sobre a questão de ética, ou privacidade, isso eu vou até te dar um adicional, do que rola no dia a dia. Isso é a primeira pergunta de um cliente. Quando nós vamos apresentar a plataforma para o mercado, seja ele indústria, seja ele varejo, seja ele pequeno e médio porte, eles já perguntam, ok, Gear Up, mas vocês trabalham com esses dados dentro da LGPD? Porque nenhum, depois de todo o acontecimento com Cambridge Analytics, depois de todo o acontecimento que as pessoas estão mais sensíveis com os dados que elas compartilham nas redes sociais, isso virou o pitch de vendas, e nós sim estamos trabalhando dentro da legislação brasileira, perante o consumo de dados, e segundo, virou um valor adicional dentro do equity, dentro do valor do negócio. Não necessariamente a gente usa, Rafael, o termo ética dentro do nosso dia a dia, das nossas conversas, mas a gente sempre tenta assim, ok, esses dados podem ser trabalhados, esses dados podem ser passados, esses dados foram dado a responsabilidade para a gente trabalhar, porque com todos os clientes, nós assinamos também, antes de fazer onboarding, antes de fazer treinamento, e antes de passar a solução para eles através de um API, a gente assina um acordo de NDA para não utilização de nenhuma base de clientes, porque hoje mailing, nome, e-mails, dados, virou riqueza. A gente costuma falar, e você também nas nossas conversas, falamos que os dados são o novo petróleo, mas é uma moeda de troca, em que eu, Roque, só no meu sistema, eu tenho acesso a mais de 50 mil nomes de CEOs e todas as empresas que eles são sócios no cenário nacional. Eu sei nome, telefone e e-mail, e todos eles já catalogados e cadastrados. Para um investidor isso é excelente, mas quer dizer que eu vou passar para o investidor ou para algum cliente que queira me pedir isso? Não, porque eu estaria sendo antiético. É essa que é a moeda de troca hoje e no valor que nós, como negócio, priorizamos. Acredito que aí você falou realmente sobre um grande problema, talvez, que a gente pode encontrar em operações ou empresas com uma cultura não tão madura com relação a dados, porque é comum a gente ver no Brasil, por exemplo, que é a minha maior experiência também, a compra de e-mails que não tiveram opt-in. É normal a gente ver transação de informações que possam privilegiar uma empresa, e, com certeza, se está privilegiando uma empresa, talvez esteja prejudicando outra. Então, é interessante ouvir a tua abordagem e entender que o mercado já começa a atingir patamares de maturidade que podem levar em consideração fazer negócios com empresas que têm essa responsabilidade. Eu acredito que aí esteja uma grande mudança de chave das empresas mais tradicionais que vão começar a ter uma ingestão de dados mais rica e que vão começar a se transformar digitalmente para começar a colecionar esses dados e depois tomar decisões com esses dados. Vocês, como nativos digitais, já nascem com essa responsabilidade, mas vocês também já conseguem, por viver tão intensamente o uso de dados, ter essa maturidade maior. E aí, eu queria aproveitar, falando um pouquinho sobre maturidade, você já me falou que clientes, sim, têm preocupação com dados na hora que estão fechando o negócio com vocês, mas eu também sei que você já transitou em outros startups, você já tem experiências anteriores e você já tem experiência de um período com que talvez não tivesse tanto essa maturidade em decisões de dados, enfim. Então, eu gostaria de ouvir um pouco dos teus pensamentos sobre o universo de startups como um todo. se você quiser falar um pouco mais sobre Curitiba, startups, como é essa preocupação com ética e privacidade, se você percebe isso no universo de startups do Brasil ou de Curitiba? Ótimo. Na verdade, você comentou de maturidade do mercado, empresas tradicionais e aquelas empresas já nativas digitais. Para mim, a diferença entre essas duas dentro do cenário de ética é uma coisa só. Chama-se tempo. A empresa tradicional, por mais que seja, queira trilhar o caminho da ética e já tenha isso enraizado em alguns de seus valores, ela tem mais pressa para a digitalização do que uma startup que já nasceu digital, obviamente. E essa pressa é inimiga da ética. E eu vou te contar por quê. Em cases reais. Como você mencionou, eu já tive experiências em outras startups e eu fui o primeiro gerente de marketing do Ibanks, o unicórnio brasileiro. E eu lembro, na época, em 2013 e 2014, um ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei lá até ingressar num jornal tradicional aqui de Curitiba, a pressa para mudança digital de uma empresa que já nasceu digital, mas que estava trabalhando com questões, inclusive, de remessa de dinheiro para o exterior, de compras de métodos locais, do brasileiro desconfiar eticamente da compra online, isso estamos falando de seis anos atrás. Então, o Ibanks sempre tentou mudar essa chave e correr atrás. A mesma coisa hoje, num cenário nacional, como empresas já consolidadas e também unicórnio, que é o caso do iFood, em que, meados do ano passado, me encontrei com o CFO do iFood e ele comentou o seguinte, a pressa hoje para as empresas tradicionais entenderem o movimento da digitalização faz com que a gente pule etapas, e ele não usou o termo ética, mas pule etapas de legislação. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existia contrato de trabalho com os motoboys. No Brasil, nós temos hoje uma regência chamada CLT, que é uma carteira de trabalho baseada em leis trabalhistas, em que o entregador de delivery não tinha mais nenhuma segurança com base num fundo de garantia, caso ele perdesse o emprego, num seguro desemprego, e isso não tinha nem legislação para cobrir esse tipo de demanda de uma empresa já nativa digital entrando num mercado tradicional que é o delivery, que é o mercado de motoboy. E isso a gente passa diariamente com empresas e com investidores. Eu posso abrir aqui, que nós estamos também entre amigos, que tem um investidor da startup que eu participo, em que o investidor também, por uma questão de pressa, por aportar o valor, não quis nem se ater a valores éticos ou valores, vamos dizer assim, legais, em que o acordo foi verbal. Entrou o aporte, os acordos com os sócios têm até hoje, mas o que vale é, às vezes, uma mensagem de WhatsApp ou uma mensagem de e-mail, o que não necessariamente passou por cartório, que no Brasil hoje muitas coisas acontecem ainda com o viés de impresso e ainda com o viés de cartório e um segundo acordo de cavaleiros. Então, é a pressa, essa questão que eu vi lá atrás no mercado tradicional tentar se movimentar com o mercado de startup e a startup também busca a pressa para crescer, muitas vezes pulando etapas de contratos, de assinaturas e de questões que, obviamente, entrariam no viés de ética. Interessante. Você comenta algo que fica bem evidente para quem já trabalhou também nesse mercado, que é, você mostrou algumas situações como leis trabalhistas não atendidas, você mostrou algumas situações como contratos verbais onde talvez pudessem ter uma discussão sobre o assunto, uma discussão mais rica sobre algumas utilizações de dados, sobre tratamento de dados sensíveis, como se portar com relação a isso e que, obviamente, o que você está demonstrando com a tua explicação é que algumas áreas ainda são vulneráveis e que não permite a evolução do assunto ético dentro das organizações porque algumas etapas ainda tão básicas ainda não foram cumpridas, certo? Básicas e midiáticas. Hoje, a minha impressão, voltando para o mercado de Curitiba e o mercado de startup brasileiro, eles se preocupam muito mais hoje com a cultura do que com a ética. Ou seja, o que aparece para a imprensa, o que aparece da porta da startup, da porta da empresa para fora, para atrair olhares, é mais importante hoje do que as coisas que acontecem da porta para dentro. seria isso? Exato. Hoje, seria isso, exatamente. Inclusive, não só da porta para fora, mas da porta para dentro. Hoje, uma diretora de RH que a gente chama de Talent Exition, hoje ela tem a obrigatoriedade de colocar dentro do timesheet dela a questão de cultura organizacional e de diversidade. Acho que mundialmente todo mundo está acompanhando também aqui no Brasil, está muito forte a questão de racismo, a questão de brigas por ascensões de classes financeiras. Então, você tem hoje aqui no Brasil marcas, negócios e startups olhando única e exclusivamente para uma cultura de diversidade do que necessariamente uma cultura para a privacidade e para a ética. E isso não é um descaso dos empresários, porque eles sabem o poder da ética, mas também um problema de legislação nesse país. Outro exemplo que eu posso citar para você, não sei como funciona dentro do Texas, mas a gente teve aqui um boom da mobilidade urbana com os patinetes dentro dos centros urbanos, o que facilita muito, inclusive eu tive conversas com profissionais do Uber e profissionais da Metrocard, que é uma empresa da prefeitura da cidade onde eu moro, Curitiba, que faz toda a ponte com os ônibus, é uma empresa privada e eles falaram, isso para nós é essencial e maravilhoso, porque nós temos a locomoidade das pessoas, a mobilidade delas em outro nível, você tem ali as pessoas se locomovendo com bicicletas, com patinetes, com motocicletas, com carros, mais possibilidades para as pessoas, o que acontece? Não existe no Brasil uma legislação perante o uso de patinete, se tem que ter acima de 18 anos ou não, se tem que usar capacete ou não, onde que estaciona esse veículo, se pode andar na calçada ou na rua, o que aconteceu, Rafael? Uma ideia extremamente usada no mundo inteiro e extremamente inovadora, durou seis meses no cenário nacional e Uber, Yellow, Happy, Green, grandes empresas tiveram que sair da sua operação dentro desse negócio porque questões de ética e legislação no cenário nacional não estavam preparados para receber esse negócio. entendi. Então, a gente está falando realmente sobre maturidade de ética e uso... A cultura era legal você andar com patinete, mas e a ética? E a lei? E as leis de trânsito? E as leis da pessoa entre as demais? Porque você precisa o respeito entre os pedestres, o respeito entre os motoristas. Eu sei que aqui até eu saí um pouco da minha área de atuação hoje, mas é só para voltar no assunto que a pressa hoje está andando contra a ética e, ao mesmo tempo, o dinheiro olha muito mais por uma cultura do que por uma questão de ética dentro da corporação. Perfeito, perfeito, muito bom. E, aproveitando, já que nós não temos um mercado maduro ainda no Brasil, quais são os seus pensamentos para uma melhoria da discussão do tema? Como você vê que poderia ser melhorado isso no universo de, não vou nem chamar de startups, mas para empresas que estão aderindo o uso de dados intenso? Como você acha que, como líder, você poderia enxergar formas que ajudassem o mercado a se desenvolver, o mercado de ética a ser discutido? Primeiro, tem que ser dado o exemplo de quem está no topo da cadeia. Eu sempre digo que você precisa ter sido para ser. Então, para você ser alguém ético, você tem que se espelhar em outros negócios que tenham ética e você pegar exemplos que deram certo. e o mercado brasileiro vai começar a andar melhor de forma ética ou cuidar melhor da privacidade de dados quando isso, em primeiro lugar, for moeda de troca para grandes investidores. Moeda de troca que eu digo é aumentar o valuation, é aumentar o equity, é aumentar o valor da marca, não por uma cultura, não pelo profissional ou não pelas vendas. É exatamente um princípio de modelo de negócio que pode ser valorizado com relação a isso. Então, o mercado brasileiro só vai enxergar o valor na ética quando parar de dar o seu jeitinho culturalmente falando, parar de ter pressa e se espelhar naqueles que deram certo porque tinham esse valor enraizado dentro da operação. Perfeito, perfeito. Você está a gente deu uma pincelada pelo mercado brasileiro mas você comentou no começo do nosso bate-papo que você visitou o Vale do Silício e que você teve um período por lá e o que eu gostaria de saber se você viu e aí você pode falar sobre plataformas ou sobre o ecossistema que você conheceu lá você viu uma preocupação a respeito de ética nas startups nas incubadoras nos ecossistemas que estavam a gente sabe que dentro do Vale do Silício existem algumas áreas são as startups que são dentro de tudo mas a gente tem o universo acadêmico com Stanford por exemplo que faz que tem uma grande influência sobre os talentos e sobre as ideias tem a Berkeley que também faz esse papel acadêmico nós temos um ecossistema de investidores que colocam dinheiro para que essas startups tenham nutrição financeira para ir atrás dos seus objetivos e nós temos incubadoras programas de aceleração e temos as pessoas diretamente os founders e os colaboradores dessa startup então são várias pessoas no final do dia tudo isso são pessoas envolvidas no objetivo de fazer negócios pequenos ficarem escaláveis se tornarem grandes unicórnios nessa tua visita por lá você conseguiu identificar preocupação com dados preocupação com privacidade e respeito aos dados principalmente fala um pouquinho não quando você fez essa pergunta já me veio uma conversa que eu tive no Vale do Silício e que mostra bem essa diferença entre Estados Unidos e Brasil na Ambev eu acabei visitando o centro de inovação da Ambev Ambev acredito que todos conhecem uma multinacional uma empresa bilionária no segmento de bebidas donas de várias marcas de cerveja refrigerante sucos e tudo mais aqui provavelmente aqui provavelmente vão conhecer por InBev ok InBev que é a mesma empresa perfeito e olha a preocupação dessa empresa e eu vou te falar se essa empresa estivesse no Brasil como que seria a diferença principal do modelo de negócio dentro do Vale do Silício quando eu visitei a operação deles lá eu conheci uma menina depois eu até te mando o nome dela por mensagem pra você citar em que ela é brasileira mas já tinha feito a universidade em Stanford ou Berkeley e já tinha conseguido o primeiro emprego ali e eu perguntei pra ela qual era o projeto que ela estava trabalhando dentro do Vale do Silício e ela comentou que elas eles têm por objetivo criar facilidade pro consumidor final na compra de bebidas ok e qual é o projeto específico dentro dessa dor de facilitar a vida do consumidor final na compra de bebida é um aplicativo é um delivery ela falou não dentro dos postos de gasolina dos centros de conveniência das dos mini markets aí que tem nos bairros eles estavam colocando uma vending machine vending machine nada mais é do que aquela famosa máquina que você coloca a moedinha e daí sai a tua latinha o que que no Vale do Silício eles estavam querendo transformar aquele já modelo tradicional de venda em primeiro lugar você fazer tudo touchless né você fazer tudo pelo celular pra que você tenha ali a privacidade da tua conta a privacidade dos teus dados e a privacidade do teu cartão de crédito em segundo lugar como a pessoa vai o consumidor vai comprar uma bebida alcoólica sem que ele seja maior de 18 anos no Brasil acredito que 21 anos nos Estados Unidos eles estavam preocupados antes em encontrar uma solução de Face ID em que conseguisse provar que aquela pessoa era sim maior de idade para aí gastar dinheiro para aí consumir a bebida certo então a dor dela ela falou assim a ideia nós temos mas como nós vamos ser fiéis a questões de leis a questões de privacidade a questões de respeito a consumidores nada impede de que uma pessoa mais velha obviamente compre uma pessoa mais nova mas isso daí a pessoa está infringindo a lei não é a empresa se essa ideia vem no Brasil eu acredito que aquela questão que eu comentei há pouco tempo sobre a pressa então vai vamos fazer não se importa agora com o Face ID não se importe agora com a questão de maior ou menor de idade testa o modelo vai atrás e vê se dá certo se as pessoas compram então essa pressa por fazer o modelo de negócio não o MVP e tudo mais mas para testar já ele na rua acontece que pode dar muito errado e você vai passar por N etapas lá atrás sendo discutidas o que a maturidade de uma empresa chamada Ambeb já está pensando legal então isso no Vale do Silício ficou muito ela falou assim dinheiro nós temos know-how nós temos e pessoas qualificadas nós temos porque eles estavam fazendo inclusive hackathons e tudo para melhor solução mas eles ainda não lançaram e acredito que ainda ainda não foi isso aí faz dois anos que eu conversei com eles ainda não vi no mercado uma vending machine que venda produtos alcoólicos porque a solução não está preparada para questões éticas e legais para o consumidor e como que ele poderia consumir essas bebidas alcoólicas com o Face ID então essa é uma diferença que eu vi no Vale e que aqui eu já não enxergo aqui é do tipo que eu escutei também no iFood que agora eles começaram um teste com entregas delivery de drones aí você tem uma questão de privacidade de dados extrema porque você está sobrevoando jardins das pessoas você está sobrevoando janelas das pessoas e vendo elas dentro de casa e em terceiro lugar não existe acredito eu no mundo mas no Brasil não existe uma legislação que pequenos objetos flutuantes tenham para mapear aqui o ar brasileiro então o iFood vai estar fazendo isso se está dentro da ética e da legislação eles não sabem mas eles vão testando essa é a pressa diferente dos Estados Unidos bacana bacana porque a gente consegue trazer agora na entrevista dois cenários um cenário com menos maturidade que no teu caso citado foi Brasil suas experiências de Brasil e as suas experiências de Silicon Valley com mais maturidade e uma preocupação com relação a dados você falou aí sobre reconhecimento facial que é uma das coisas que uma das pautas que mais se discute hoje no mundo de ética e privacidade existe para trazer um dado aqui para a nossa entrevista hoje são utilizados em alguns países do oriente cerca de 5 milhões de câmeras nas ruas para fazer facial recognition para poder mapear tudo que está acontecendo em áreas públicas e às vezes não é só em áreas públicas isso acaba invadindo áreas privadas que é o que você falou sobre drones invadindo espaços aéreos que pertencem a um cidadão e que não em tese não não poderiam ser filmadas e a respeito disso é que a ética e a privacidade o respeito aos dados as pessoas que estão por trás dos dados é que os líderes precisam evoluir para que a gente consiga ter um ambiente digital adequado para as próximas gerações que estão vindo por aí para que a minha filha os meus filhos possam ter segurança mesmo com todos com toda invasão vou chamar assim das tecnologias que estão chegando hoje a gente sabe por exemplo que AI Artificial Intelligence tem tido um papel extremamente importante na evolução do universo e as soluções que antes faziam talvez uma dobradinha faziam um par com os humanos inteligência artificial e humanos a gente tem começado a experimentar e perceber fenômenos que a solução de Artificial Intelligence vai para dentro do corpo do humano e pode começar a liberar dados sobre coisas que não se tem mais controle a gente pode daqui a pouco até aprofundar nisso mas eu queria trazer esse pano de fundo por exemplo nós temos Elon Musk que lançou a Neuralink que é um é um chip que vai abaixo do cabelo da pessoa conectado ao cérebro da pessoa e que pode por exemplo ajudar pessoas com severas limitações como por exemplo não andar ela pode transformar os estímulos neurológicos para que essa pessoa possa ter uma vida normal então essa parte é a parte boa da solução mas a parte com que se tem dúvidas ainda sobre o uso adequado desse tipo de inteligência artificial é que do mesmo jeito que ela pode imputar dados que ela pode colocar dados no cérebro da pessoa ela poderia em tese retirar isso também do cérebro das pessoas gerando um mundo digital mais complexo do que nós temos hoje sim e aí eu queria voltar ali no exemplo da Ambev que você falou que eles tinham dinheiro para lançar a solução que eles precisavam lançar mas na maioria dos casos e a gente pode estar falando sobre uma startup bastante invasiva por exemplo em artificial intelligence vamos dizer que pudesse ser uma solução onde colocasse um chip dentro do corpo da pessoa mas que não tenha o recurso financeiro eles têm a ideia e a capacidade operacional para isso mas eles não têm a capacidade financeira para colocar isso em produção logo eles precisarão de um venture capital eles vão precisar de alguém investindo nessa ideia e aí que eu gostaria de ver se você poderia contribuir conosco com a tua visão sobre os venture capitals tanto do Brasil Curitiba enfim a gente sabe que tem muitos grandes bancos indo buscar negócios no Brasil mas você também tem a experiência de ter passado pelo Vale do Silício e viu talvez o mercado de venture capital mais agressivo e mais consolidado do mundo ali no Vale do Silício onde os grandes investidores vão buscar grandes ideias você viu e você poderia dividir conosco pensamentos acerca de como esses investidores de venture capital enxergam privacidade de dados ética respeito as pessoas você poderia nos falar um pouquinho a respeito disso com certeza na verdade é bem diferente volto a reforçar a maturidade do Vale do Silício dos Estados Unidos perante o cenário brasileiro porque eu lembro que no Vale do Silício eu visitei a Babel Ventures e a Humana Family que são hoje um dos fundos de investimentos tem até uma mulher chamada Bárbara Muniz que é uma das grandes investidoras no Vale é uma brasileira e ela comentou comigo e com alguns executivos que estavam lá o porquê eles investem em algumas empresas inclusive empresas que precisam de dinheiro para escalar mas que eles já têm um propósito enraizado dentro do Venture Capital o que é um propósito enraizado é passar por valores éticos é passar por valores de mudança de comportamento é passar e isso eu vejo também uma maturidade por trás da pessoa que está buscando o investidor porque também ela vai atrás de um dinheiro que seja lícito de um dinheiro nos Estados Unidos que seja correto e que ela vai poder ter orgulho de ter recebido aquele dinheiro eu em 2014 já vivi uma outra realidade em que eu estava trabalhando hoje num unicórnio brasileiro que estava desesperado por qualquer tipo de dinheiro seja ele uma mala de dinheiro recebido em casa seja ele um investidor internacional é aquele velho ditado que eu disse para você de você fazer um acordo verbal ou um acordo que tenha também um começo meio e fim e você tenha a participação ali dentro desse mercado de Venture Capital de investimento anjo e tudo mais o mercado brasileiro eu faço uma analogia aqui ao mercado de Bolsa de Valores o americano ele já nasceu sabendo que ele poderia investir em Bolsa de Valores o Brasil nós estamos falando de 220 milhões de pessoas e nem um 2% investem em Bolsa de Valores pela desconfiança pela imaturidade e a mesma coisa dentro de Venture Capital e a mesma coisa dentro de investimento anjo hoje as pessoas elas buscam investimento anjos não em grandes rodadas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço buscam investidor anjo e buscam Venture Capital de conhecidos o que é uma visão extremamente pequena é uma visão extremamente bairrista se é que me permite porque você tem um viés de que é a mesma coisa pedir dinheiro para um amigo o amigo se tornar sócio mas o sócio não é num contrato então para você ter primeiro dinheiro jogado fora é muito forte e segundo para você ter problemas com esses investidores é muito rápido tá perfeito então o que você está me trazendo é que você viu preocupações e em algumas dimensões no Estados Unidos no Vale do Silício você trouxe alguns exemplos do Vale do Silício com relação ao Angel Investor ao investidor anjo ele tem essas preocupações ele já segue talvez um manual de ética um manual de privacidade enfim de respeito e algo que eu não tinha parado e me atentado e que você trouxe que eu achei muito legal é que já existem founders que buscam dinheiro de fundos que respeitem essas regras essas boas práticas de uso de dados se é o que eu estou entendendo perfeito isso nos Estados Unidos eu lembro que uma conversa com a Babel Ventures foi muito forte isso aqui nós investimos dinheiro em tal e tal e tal propósito ou em tal e tal negócio que a gente acredita ser bom para o futuro da humanidade e o que que acontece um empreendedor que se alinha com aquela causa que tem os mesmos valores vai buscar aquele smart money vai buscar aquele dinheiro porque primeiro lugar ele vai eliminar alguns steps dentro do pitch dele e segundo ele vai ser mais atraente ele vai ser mais sedutor na hora dessa negociação em Curitiba eu posso afirmar que tem um fundo de investimento você tem alguns venture capitals como o High Island que é chama-se Honey Island Capital e a gente abrevia como High Island como High Capital perdão que é um fundo de grandes empresários aqui inclusive participantes do e-banks participantes do Pipe5 e tudo mais se eu pudesse citar um exemplo de um fundo que eu acredito que aqui está começando esse tipo de viés com propósito e ética é o fundo GOODS é um fundo de alguns empresários G-O-O-D-Z tá GOODS em que ele tem por propósito apenas investir em empresas paranaenses que é o estado que Curitiba está o porquê isso vira também uma questão sedutora de marketing para o fundo de investimento e para as startups que são daqui receberam smart money mais fácil mas também eles não se indispõem com cenários que eles não conhecem então você falando com empresas com empresários paranaenses que só vão investir em empresas do Paraná eles se beneficiam mais rápido então a questão de ética e a questão de pressa ali estão andando juntos por causa de um mesmo propósito e você vê que interessante né todo o plano que tem por trás da ética me parece muito mais um plano que seja sedutor para o mercado externo do que olhando diretamente para quem importa que seria o consumidor final que seria aquele que está consumindo ou que está emprestando seus dados sim então você você vê empresas fundos de investimento sendo consolidados virando grandes referências tanto no Brasil quanto fora do Brasil mas que no fim das contas ao que me parece não tem discussões mais aprofundadas sobre o assunto de cuidado com os dados e privacidade com respeito aos dados que as pessoas usam você vê que acaba no fim das contas virando me parece um grande produto para ser mais confiável mas as pautas que realmente importam não estão sendo tão discutidas dentro dos business é impressão minha ou é mais ou menos isso não é exatamente isso nos dois nas duas frentes tanto do consumidor quanto também do negócio e eu posso matar essa tua análise num único exemplo há duas semanas atrás você teve no dia no dia se não me engano 11 de novembro o dia do solteiro na China em que o Aliexpress fez uma grande revolução no Brasil e incluiu o Brasil como uma grande fonte de vendas ali dentro do marketplace você teve dia 13 de novembro o Amazon Prime Day que pela primeira vez na história o Brasil foi o país da América Latina tirando o México a participar dessa data de varejo e você teve na última semana se não me engano 29 de novembro a Black Friday foram três datas expressivas no mês de novembro do varejo internacional focado no mercado brasileiro e nas três frentes o gadget mais vendido foi a Alexia foi o Echo Dots da Amazon para que o brasileiro como eu comentei com você as duas frentes sobre privacidade está sobre o negócio e sobre o consumidor o brasileiro ao comprar o Echo Dots da Amazon que tem a sua inteligência artificial atrás chamada Alexia ele não está nem aí ele quer apagar a luz com a Alexia ele quer fechar a cortina ele quer escutar um Spotify ele quer o ter ele não quer o ser Alexia sendo o gadget mais vendido no Brasil nessas três datas de varejo deixou claro que o brasileiro não leu sobre privacidade não entende sobre privacidade e não está nesse momento preocupado ele está mais preocupado com uma cultura cool com o fato de um ingresso numa digitalização com o fato de ter uma casa inteligente e poder contar com os outros porque isso foi também inclusive rodas de conversa que eu tive eu tenho o Amazon você não tem eu tenho o Echo Dots você não tem eu tenho o Alexia você não tem então é só uma ilustração do que aconteceu mesmo com números reais do cenário nacional e é muito legal essa isso que você está nos trazendo pelo seguinte se você vê o que está acontecendo com a invasão desses eles são assistentes virtuais todos esses são assistentes virtuais a invasão desses assistentes virtuais no Brasil nos mostra uma demanda muito grande pela como você chamou de ingresso das pessoas no universo digital mais complexo que não é só deixar um ID numa rede social já é deixar dados comportamentais já é deixar coisas que não se deixava antes então já se torna mais complexo esse mundo de dados em alguma medida a gente deve ter uma grande revolução que eu já tenho estudado um pouco que são o verdadeiro fenômeno das smart cities que hoje é muito já discutido mas que a gente não conseguiu experimentar em operação de verdade a gente não consegue ainda a gente é capaz de visualizar mas quando a gente começa a se aprofundar no raciocínio a gente de certa forma até se assusta com a com a quantidade de dados que vão ser gerados e com as dimensões que esses dados vão estar sendo gerados como por exemplo um dos que mais me assusta é ter uma malha ferroviária que seria o asfalto mesmo coletando dados e mostrando o fluxo mostrando coisas inteligentes mostrando como direcionar fluxos para áreas da cidade que estejam menos demandados naquele momento mas também sendo capaz de rastrear por exemplo um dado de um carro que tem pessoas dentro que não gostariam de ter esse dado dividido e aí como essa pessoa vai dar o como ela vai concordar com esses termos que é exatamente aquele termo que se citou ali atrás que é o o agreement terms que a gente chama eu aceito dividir meus dados se essa pessoa não aceitar esse agreement terms ela estaria fora do universo que antes era digital e tradicional e agora vai se tornar cada vez mais digital e a minha reflexão é se ela não aceitar esses termos ela estaria fora do do mundo do mundo digital e o mundo digital está caminhando para ser um grande software ou estaria privado do que necessariamente ela iria utilizar exatamente eu acho que o que você me contou eu lembro uma frase do Walter Longo numa palestra que eu assisti dele o Walter Longo é um grande comunicador brasileiro e ele falou o seguinte o porquê o Waze fez tanto sucesso e você Rafael quando você comenta agora você já está numa terceira onda a primeira onda foi o GPS ou seja ele te levava de um ponto A para o ponto B ele te levava para um destino certo o Waze veio e mudou isso ele te leva para o destino mas ele analisa o caminho e agora a terceira onda levando em consideração privacidade smart cities e ética você ao invés de ter o caminho levando o ponto A o ponto B o destino do GPS o caminho e do Waze você vê o ser humano e os dados então uma terceira onda que eu não sei a que ponto o mercado brasileiro vai estar maduro para isso e vou te falar uma coisa e se o brasileiro quer estar maduro porque também uma coisa é você limitar o teu filho a assistir alguma coisa dentro da internet mas se teu filho não assistir ele fica fora das conversas ele fica privado de o que está acontecendo no mundo ou ele fica tipo ele fica um ser aleatório aquelas conversas que ela tem com o processo de sociabilização então você concordar com todas as questões éticas que tem por trás de qualquer startup ou de qualquer modelo de negócio talvez te prive de alguns assuntos sociais o que faz parte do crescimento humano o que seria talvez você estar fora do hype das conversas eu vejo que existe um grande dilema e quando você começa a confrontar esses dilemas seria algo como eu não ter uma identidade digital e isso me proteger mas ao mesmo tempo que me protege me exclui então é um dilema que eu vejo que cada vez a humanidade vai precisar pensar mais pessoas vão precisar decidir se elas querem estar no mundo digital e com certeza a gente vai ter grupos com muita resistência a isso quando começar essa maturidade realmente chegar quando as pessoas entenderem o que está por trás de dar um aceite num termo de uma aléxia por exemplo e dizer assim pode tomar todos os dados que acontecerem em áudio dentro da minha casa isso pode começar a gerar grupos de resistência que não queiram participar disso e a gente começa a ir para um outro cenário talvez de mudança eu acho que isso é cada vez mais comum você ser resistente a algo que te é imposto porque hoje você quer tudo do seu jeito mas eu vou te dar um exemplo também que está muito aquecido aqui no Brasil e eu acredito que você tem que pesquisar em uma tarde você já pesquisa que é o PIX já conheço então o PIX começou só falando para todos aí que estão ouvindo ou você depois vai pesquisar um pouquinho mais nada mais é do que uma manobra do setor financeiro nacional dos bancos e tudo mais para você colher dados das pessoas e das suas transações como que sempre aconteceu rapidamente você tem um banco e você quer transferir dinheiro para esse banco ou eu rock quero transferir dinheiro para o Rafael no Brasil nós temos taxas que são os TEDs e os DOCs esse PIX que é uma moeda é uma maneira de transação virtual ele vem com o intuito de isenção de taxas então para eu transferir cem reais para a conta do Rafael diferentes bancos diferentes CPFs e diferentes nomes ele não vai te cobrar mas o que que você precisa deixar teu telefone deixar teu e-mail criar uma senha e obviamente o governo vai rastrear todas as tuas transações compras pagamentos transferências o que isso está sendo um divisor de águas do cenário nacional em que você tinha uma previsão do governo de mais de 20 milhões de brasileiros utilizando o PIX em apenas um mês sendo que não chegou a 5 milhões se não me engano o receio do brasileiro também dividir informações pessoais seja elas financeiras seja ela de dados seja o que poderia facilitar que primeiro não teria cobrança de taxas mas sabemos que a moeda de troca é o dado então o Brasil ainda está discutindo essa questão o Brasil ainda está querendo inovar mas tendo resistência e isso eu estou falando independente da sua classe social o PIX é para todos mas a resistência pelo conhecimento eu acho que o PIX é extremamente um assunto ético para a gente ver até que ponto nós estamos seguros ou não da nossa privacidade financeira e de certa forma isso pode estar trazendo também para a nossa reflexão aqui uma insegurança do brasileiro mesmo com o anseio de se transformar digitalmente uma insegurança por entender que o mercado ainda não traz essa maturidade e aí assim uma das coisas que eu vejo que fica muito clara para mim todo produto que não tem preço que você não paga geralmente você paga com seus dados o produto é você o produto é você então eu acho que deixa essa lógica para nós legal Roque nós já estamos caminhando mais para o nosso para o nosso final e eu queria agora com tudo que você me falou também fica claro que quando a gente precisa ter uma iniciativa empreendedora quando a gente precisa talvez ou criar uma empresa ou dentro das nossas empresas que é o caso lá das suas empresas quando você precisa ter algum tipo de solução que você precise consultar alguma coisa ética que você precise discutir às vezes você precisa de um conselho ético a gente pode estar falando de uma empresa de garagem uma startup de garagem ou a gente pode estar falando hoje de um CEO grande com uma operação muito grande precisa tomar decisões e precisa recorrer a um conselho ético ou alguma instituição que possa ajudá-lo você hoje enxerga quais são seus pensamentos no Brasil você enxerga algumas possibilidades de ter essa troca existem conselhos existem empresas consultorias ou até grupos que discutem isso como você enxerga isso no Brasil extremamente imaturo primeiro que voltamos ao caso da pressa voltamos ao caso da rapidez aqui no Brasil o jeitinho brasileiro se faz mais rápido do que qualquer outro ingresso por meios éticos o famoso vai entrar na fila a prioridade aqui no Brasil é retorno mais rápido sobrevivência mais rápida e negócios mais rápidos testados diferente daquele exemplo que eu dei da Ambev que a segurança importava mais ou de um venture capital que quer olhar para o tipo de negócio que faz jus ao propósito que ele tem aqui no Brasil eu também me cobro muito disso mas eu sei qual lado eu jogaria era da rapidez por trazer o dinheiro e da rapidez por fazer as coisas acontecerem se elas são de forma ética ou se elas são de forma legal eu não estou falando que aqui ninguém passa por cima de lei mas eu estou falando que a gente sabe manobras para poder ir atrás de uma forma mais rápida entendi então eu não buscaria um conselho que é o famoso assim hoje as empresas tradicionais estão buscando governança estão buscando hoje assuntos éticos assuntos de privacidade mas isso dentro do dia a dia e de segunda a sexta segunda a sábado a prioridade de 0 a 10 seria a prioridade 1 eu acho que a outra prioridade é a prioridade hoje principalmente nos dois negócios que eu toco como startup a prioridade hoje é sobrevivência e receita são as duas depois você vai ver a questão de cultura depois você vai ver a questão de pessoas depois você vai ver a questão de produto depois você vai ver a questão lá embaixo de ética conselho board conversas contrato e assim sucessivamente se é certo ou errado a gente não sabe é não eu tenho certeza que é errado é eu 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 fico fico perplexo e fico e fico na verdade quase que confirmando uma visão que da qual eu já tinha mas eu não tinha talvez o conhecimento em pautas éticas como eu acabei adquirindo nesses últimos meses e eu fico perplexo de ter essa visão de como o consumidor que é o garantidor do do recurso para startup ou para a empresa sobreviver ele acaba sendo o último a ser pensado ele acaba sendo o último a ser cogitado será que a gente está infringindo alguma coisa que o nosso consumidor não gostaria em questões éticas e privacidade de dados então é é um assunto que precisa ser discutido cada vez mais e aí até uma das coisas que eu gostaria de perguntar é assim eu vejo no Brasil comparado aqui ao mercado americano que não fica devendo nada em tecnologia para o mercado americano no sentido de que os nossos consumidores estão abertos bastante abertos a receber tecnologia e nós temos founders nós temos empresas que estão sendo capazes de entregar essa tecnologia com wearables ou com recursos 100% digitais que ajudam as empresas as pessoas com soluções financeiras soluções psicológicas tem uma série de startups hoje que entregam boas soluções então o brasileiro é um adopter de tecnologias mas até por essa talvez falta de maturidade em questões de privacidade de dados ele acaba adotando rápido demais enfim e os empresários também querem acelerar demais eu queria ouvir um pouquinho de você agora talvez não seja de experiência mas do que você pensa daqui para frente como você vê que poderia ser aprofundado esses assuntos éticos como você vê que poderia ser talvez entrar num nível de prioridade maior no empresariado brasileiro como um todo quais são seus pensamentos a respeito disso eu acredito que só vai mudar sobre o empresariado brasileiro ou sobre até nós mesmo nós nos cobrarmos de ser mais éticos aqui no Brasil com a ética entrar com uma prioridade maior só se ela for um elemento que seja caracterizado por um aumento de valuation por exemplo ou um aumento de o que que eu posso ilustrar para eu poder ser um pouquinho mais assertivo no que eu quero te dizer lembra que eu te comentei agora que a gente busca sobrevivência a gente busca receita a gente busca produto a gente busca fator ético no país ele só vai andar mesmo e as pessoas só vão respeitar cada vez mais obviamente mudando a educação mudando mais de set você tendo mais estrutura para todos mas se a ética for um assunto levado em consideração acima antes de receita porque é óbvio frente uma pandemia frente covid frente falta de investimento às vezes frente a várias dificuldades que a gente tem aqui a sobrevivência sempre vai ser o grande viés de mercado seja ele da área de construção do agronegócio da empresa de tecnologia todos os negócios têm que sobreviver e lucrar mas a sobrevivência ela é constante agora a ética estando acima da receita é um fator de transformação é um fator de mudança que precisa acontecer é o mesmo exemplo que eu vi no Vale do Silício da Umbev antes de ter receita ela estava buscando uma ética por trás de um Face ID para poder entregar aquele produto no mercado coisa que aqui ainda está engatilhando e isso Rafael só me permita ilustrar um pouquinho saindo totalmente da área de tecnologia mas é frente à área médica eu sou filho de um médico extremamente tradicional a medicina brasileira ela é comparada a medicina da Cuba como uma das melhores do mundo tá e você pega um médico igual o meu pai de seus 70 anos extremamente ético sem divulgar uma foto de paciente sequer em qualquer canal de comunicação e já aconteceu de alunos dele residentes médicos divulgarem em redes sociais as fotos dos pacientes sem que seja devido a autorização para tal fato isso só mostra a questão de trazer mais receita trazer mais cultura de aparecer para que olha o resultado que eu trouxe mas peraí esse resultado você não deveria nem mostrar por uma questão de ética e as pessoas não estão nem aí e nem vão saber que são mostradas esse é o problema eu vejo ali que quando você fala sobre trazendo o exemplo da embev da embev que ela colocou a ética como você trouxe na tua resposta acima do resultado a minha e aí é uma reflexão que a gente traz aqui para a discussão por que será que a embev fez isso porque ela tem uma reputação a zelar por que que eu te digo isso porque é muito comum da gente enxergar empresas que precisam arcar com a sua reputação ou seja elas têm medo de ferir a sua imagem e por isso elas têm que colocar a ética em primeiro lugar e aí a gente vem com um dilema de startups que não tem nome que só que são pequenininhas no universo que estão buscando e que o objetivo principal delas é escalar e virar os famosos unicórnios será que quando elas virarem unicórnios elas não vão ter que ter essa preocupação ética e você não precisa me responder isso mas eu quero trazer como reflexão será que nós não precisamos trabalhar por isso que eu quis trabalhar tanto as questões de early stage de incubadora de aceleração será que não é um processo de aculturação aculturamento talvez seja a melhor palavra sobre privacidade dados para que nasçam os pequenos gigantes unicórnios já pensando em privacidade então talvez ao meu ver hoje é começar a trabalhar uma nova camada de empreendedores que está vindo por aí e ajudar eles a se desenvolverem em questões éticas e privacidade que provavelmente eles vão ter muito mais pesadas do que hoje a gente está começando a experimentar então acredito e eu já escutei Rafael quando você comenta sobre ser unicórnio eu acho que eu pelo menos achava nesses últimos dois anos que é o sonho de qualquer empreendedor que você coloca o teu negócio para rodar e acredita no teu produto mas recentemente algumas reuniões com boards e conselhos e conversas com CEOs de outras startups de Curitiba eles não querem se tornar unicórnios entendi e eu perguntei o porquê você não quer se tornar um unicórnio a resposta a resposta é é muita burocracia é muita encheção de saco de stakeholders é muito papo com acionista é muito mexer com dinheiro dos outros e é muito trabalho em troca daquilo que a gente já conquistou ou seja se tornar público traz muitas responsabilidades éticas perfeito e isso é para quem não está no negócio com propósito verdadeiro de ajudar o universo ou mundo a se desenvolver pode se tornar pesado entende você ter talvez uma grande empresa se torne algo chato porque você vai ter que ter boas práticas você vai ter que ter governança você vai ter que dizer para as pessoas como você trata os dados delas perfeito perfeito isso pode ser algo desconfortável e isso aconteceu com grandes empresas mundiais como foi o caso da Volkswagen que mentiu sobre quando ela mentiu sobre os dados de emissão de carbono e teve prejuízos homéricos frente a uma marca centenária você imagina uma startup pequena também early stage que quer se tornar e depois aqui atrás ela vai ter que já ter pensado em governança é uma linha muito tênue entre sobrevivência e sobre jeitinho brasileiro e sobre rapidez no mundo dos negócios que hoje em dia parece que nós vivemos hoje o Brasil vive hoje Rafa com uma sociedade com 86% de pessoas ansiosas você querer trazer ética para essas pessoas ansiosas é como é como se você quiser dar um freio num carro que está sendo trocado o pneu em movimento então é uma discussão aí que vai levar um bom bom tempo vai sim eu tenho certeza e agora já meio caminhando para o final você provavelmente tenha discussões e dilemas éticos e eu queria que você talvez deixasse uma dica porque todo dilema traz uma grande dificuldade para decidir às vezes você precisa usar um dado e você precisa pensar sobre aquilo você precisa discutir com os seus sócios você precisa avaliar um todo onde vai ter impacto isso onde eu posso estar infringindo o respeito à privacidade dessa pessoa enfim você passando nesses dilemas como você poderia trazer alguma dica para esse momento da decisão opa preciso tomar uma decisão o que que eu devo fazer eu sempre falo para minha equipe se tem dúvida não faça perfeito porque a dúvida já requer um lado que tem um lado certo e um lado errado talvez ou um lado que você não acredite ou um lado que você não vai apostar eu não venho do mundo de gambling eu não sei eu não sou jogador de poker e eu não sei blefar então você dar um all win ou tomar decisões sem você saber se aquilo vai repercutir negativamente e daí eu não tomo a decisão daí eu tento tentar inverter a situação ou seguir por outros caminhos né mas isso é um valor do rock como pessoa e do rock como profissional dentro de startup profissional da área de marketing o que eu já vi acontecer é o jeitinho de vai vai fazer vai fazer vai fazer que ninguém vai ver mas daí eu já não estaria envolvido nisso perfeito ótimo boas dicas e aí para finalizar eu gostaria que você nos dividisse um pouquinho dos teus pensamentos e como se tornar um pouco mais ativo na questão de ética já que você percebe nós diagnosticamos até talvez juntos esse raciocínio agora durante essa hora que a gente conversou a gente percebe sim uma falta de maturidade no mercado nacional brasileiro talvez numa medida maior a maturidade aqui no mercado americano mas isso é normal são cenários diferentes e talvez se a gente for para a Europa a gente vai ter um outro cenário completamente diferente eu gostaria de assim da gente fechar com uma reflexão sua singela do que de como se tornar no papel de um gestor ou de um founder como se tornar mais protagonista como ser uma peça mais ativa trazer essa discussão talvez num momento que ninguém esteja esperando como talvez uma rodada de negócios onde você seja um investidor ou você vai ser um investido numa reunião onde pessoas muito ativas no mercado de 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 business e startups possa estar tendo alguma discussão sobre investimento ou sobre lançamento e você poder trazer uma pitada de ética trazer uma uma pauta de respeito aos dados como você poderia fazer isso de uma forma mais ativa aí no Brasil como você enxerga isso acredito que muito guiado pelo exemplo é você ser um 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 outlier dentro de uma operação que trabalha com dados e justificar o trabalho de dados de uma parte legal de uma parte ética é muito difícil porque os dados são abertos hoje todo mundo tem acesso às informações e você pode tirar informações inclusive precipitadas se você não sabe os dados corretos ou se você não tem a legitimidade por trás dos dados então como se eu fosse investir em alguma startup ou conversando com investidores sobre a startup que eu trabalho e entrando no viés de ética seria muito mais baseado em querer guiar pelo exemplo para tomar decisões assertivas do que ter o maior número de dados e poder lá na frente usar esses dados de maneira equivocada de maneira errada porque ainda assim eu acredito que no Brasil o barato sai caro isso não sou eu que falo inclusive é o Júlio Ribeiro ex-dono da Talent em São Paulo que ele fala o seguinte o Brasil os negócios o barato e o caro saem pelo mesmo preço o que ele quis dizer com isso que o barato você vai fazer 10, 20, 30 vezes até ficar bom e até você conseguir entregar aquilo que você quer e o caro já não você já vai conseguir fazer de uma única maneira esse é o exemplo que eu quero guiar esse é o exemplo que eu quero trazer e esse é o exemplo que eu acredito que se você trabalha com os dados que sejam públicos ok que daí você sabe que a tua concorrência é maior mas se você usar os dados que você tem a seu favor mas de forma legal legítima você vai sim conseguir não um smart money de uma vez não um ventricar de uma vez mas você tendo a sobrevivência atrelada à questão ética a tua receita vai guiar rápido não mas de alguma maneira lá na frente vai guiar perfeito e eu acho que fica aqui um recado até para os para os founders e para toda as pessoas que correm atrás de um ecossistema de startups que pode ser um dilema a escolha entre crescer e crescer de forma o que você retratou aí para mim talvez seja o melhor fechamento dessa entrevista porque retrata que nós teremos grandes dilemas pela frente o founder pode ser uma pessoa que vai ter que escolher entre crescer rápido e crescer devagar e consistente e as pessoas também ser early adopters de tecnologias pode ser bem legal mas talvez uma carga cultural a se pensar com relação à ética por favor para mim o maior exemplo dessa nossa conversa com termos éticos de mudanças e que cresceu de maneira gradual chama-se Vitor Torres de uma empresa chamada Contabilizei eu conheço ele não como um amigo mas sim como um colega de profissão e ele reformulou lá atrás a área de contabilidade brasileira em que você como pessoa física poderia abrir uma conta jurídica sem necessariamente ter um contador você está indo contra qualquer tipo de legislação você está indo contra qualquer tipo de mercado de trabalho escrito lá atrás de formas éticas ou legais só que quando ele começou em 2012 para 13 ele sabia que não ia ser fácil ele não é unicórnio ainda ele não está rico ainda mas ele já multiplicou não sei quantas mil vezes o número o tamanho da operação dele já conseguiu mudar o comportamento e se você quiser comparar um cenário local curitibano do sul do país com o Airbnb que também mudou a parte de corretagem de imóveis e tudo mais eu entraria no universo uma Contabilizei o que ninguém sabe o lado do iceberg que ele passou mas o topo que a gente está enxergando é que sim ele arcou com ética ele soube o momento certo foi difícil ele sobreviver não ele comenta que inclusive quase se separou da mulher trabalhava de casa não conseguiu dar atenção às filhas essa é a dor do brasileiro de seguir um caminho ético e de transformação para aqueles nativos digitais você abre mão de um lado pessoal por um lado de negócios e que isso não tem preço que pague se você quer seguir dentro da legislação dentro da ética mas você vai pagar com um preço chama-se tempo exatamente e aí eu acho que vamos fechar mas eu fecharia com isso vai demandar tempo para se discutir profundamente questões éticas vai se demandar atenção vai se demandar conflito de interesses e conflito de verdades que você entendia como verdades até ontem até esse problema aparecer e você ter que reformular a tua verdade então eu acredito que a gente esteja indo para novas verdades existe uma questão como você tratou ali atrás constitucional existe o que nós temos um viés também na nossa universidade que é estudar isso sobre aspectos de cristianismo o quanto isso também fere verdades absolutas que foram deixadas na Bíblia como palavra fundamental e o quanto isso pode evoluir sobre um aspecto racional e humano mas também ser uma ameaça com relação aos termos de salvação que a Bíblia nos traz então a gente tem muita coisa a se discutir o que eu gostaria de deixar de reflexão final é que nós precisamos trazer todo mundo para essa mesa de discussão a gente precisa trazer as pessoas que são diretamente impactadas as pessoas que vão investir as pessoas que vão colher isso no futuro porque as sementes que nós estamos plantando agora vão ser colhidas no futuro então quanto mais pessoas a gente puder trazer para a mesa de discussão e quanto mais tempo que é o que você falou quanto mais tempo a gente utilizar e separar nas nossas pautas de negócios para discutir isso eu tenho certeza que esse tempo lá na frente vai ser bem vai ter vai ter valido a pena é quase que como você falou ali é barato e é caro nesse caso vai ser caro agora para ficar barato lá na frente então nossos avós eu acredito que nossos avós sabiam o mundo que iam deixar para os nossos pais e nossos pais já imaginavam o mundo que iam deixar para nós agora nós não sabemos o mundo que vamos deixar para os filhos e por isso nós temos muito trabalho meu amigo Roque muito trabalho para discutir questões éticas aí tá bom Roque eu te agradeço muito pela tua atenção eu te agradeço por tudo que você dividiu conosco e com certeza vai dar um bom cenário de análises éticas com todas as suas respostas aqui e muito obrigado pela tua participação se você quer deixar mais algum pensamento fica à vontade eu agradeço agradeço Rafael admiro muito seu trabalho muito seu esforço sei que não deve ser fácil aí todas essas perguntas na cabeça ninguém tem a resposta de tudo mas já ir atrás das perguntas ou fazer as perguntas certas já é meio caminho andado para você ter segurança naquilo que você está fazendo sucesso para todo mundo aí obrigado e aguardando a sua visita aqui em Curitiba para tomarmos um café perfeito Roque muito obrigado nos vemos em breve um abraço abraço tchau 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 tchau